Fala rapaziada, abençoada para o nosso semelhinho salvador Jesus inscrito, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória que o negócio aqui ó, tá bonito de se inscrever, rapaziada, larga o dedo no like, se inscreve no canal que não for inscrito e deixa aqui seus comentários, quais são as dúvidas, quais as maiores dificuldades que você está tendo dentro do mercado e a gente vai estar respondendo uma por uma, beleza galera, vamos que vamos, vamos ver se a gente consegue fazer um sol de nível 1 só quero um sol de nível 1, não quero muita coisa não, afinal tinha 98, tá bonito, um sol de nível 1 e a gente vai para casa vamos pagar a pizza, ó, tem uma, ah, não fiz, ela não vai conseguir chegar aqui em cima lá, mas vamos testar né, vai que ela chega pelo menos um pavio dessa, dessa, de, de, opa, ah, mentira que ela fez isso, ela foi, não sei se eu peguei não, não caiu, haha, eu fiquei até na dúvida se tinha pega ou não tinha pega, mas beleza galera, se ela fechar com essa velinha de força, a gente vai ter uma velinha elefante, a gente pode pensar em uma reversão na próxima vela, mas se ela terminar com essa velinha de força aí, tá, e ela não terminar rompendo, se ela subir um pouquinho mais e romper a zona, a gente é para favor do rompimento da tendência consolidada, ó, rompeu, consolidou o rompimento, fecha aí, não, sem pavio, sabe, ó, tá bom, tá, tá valendo ainda, ai, deixa ela descer com o pé agora eu queria esperar ela negativar para pegar, ó, nossa, peguei lá embaixo, olha o delay que ela fez, digitais é uma bênção, pai, digitais é aquilo ali, ó, satanás de oprimir o tempo todo falando com o teu ouvido aí para tu fazer merda, digitais é isso, fazer o que, né, mas rapaziada, se inscreve no canal, vamos torcer, vamos orar, papai do céu vai abençoar, faz isso com a gente não, é, se inscreve no canal, e galera, aqui no, aqui no, no, nos comentários tem nosso telegram, lá a gente vai estar trazendo para vocês todo o conteúdo, trocando ideia com vocês, trazendo resultados, compartilhando com vocês, então se entra aí no telegram, é gratuito e vamos que vamos, galera, lembrando que vai ter novidades essa semana, fique atento aí quem já, já, a gente vai anunciar algumas paradinhas maneiras para você, beleza, ó, 7 segundos, 5, abençoa, pai, abençoa, pai, abençoa, a glória a Deus, marão de Deus, é isso, pai, isso, que isso, que isso, que isso, que isso, pode isso, Arnaldo, sabe que eu fiz, sabe que eu fiz a vitória, acabou, a vela fechou, a vela, o, a, caraca, a moeda fechou, não pode sair não, hein, tá de sacanagem aqui, é, 99, não, ó, coisa vírgula 15, né, pai, é isso, então vamos que vamos, aqui fechou, deixa eu fechar isso aqui, ó, galera, um rompimento de uma zona cons, ah, não, aqui, ó, uma zona inquilina maravilhosa, paviozinhos aqui, ó, paviozado, paviozada, pra nós que gosta de retração, isso aqui é o que? é a benção, é a divina, ó, essa aqui é a entrada divina, essa aqui é a, vai ser a benção divina, desce um pouquinho, segura, segura, vamos ver se ela buscasse um paviozado aqui, se ela buscasse um paviozado aqui, essa é a divina, pra gente, pra casa, vai, 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 filhona, vai, mais um purinho, vai, que eu sei que você quer ir, vai, vai, abençoada, vai, vai, dez segundos, sem pressa, dez segundos, vou aguardar até o último segundo, eu sei que você vai, desce, amor, amorzinho, poxa, poxa, sacanagem, isso não se faz, não, vamos ver como tá aí, binários, só de raiva eu vou pra binário, eu vou sair, digitar, digitar, qualquer coisa, não tem empate, toma uma porrada aí, não toma um loss, na hora, cad, ó, aqui tá mais bonitinho, hein, pai, ó, 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 aqui vai ser uma boa entrada, hein, meu Deus de Deus, se papai do céu abençoar, vou deixar o alarmezinho aqui, ó, alarme, e sai, 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 e alarme aqui, ó, pronto, ela só tem que explodir, ficar paradinha assim também é sacanagem, né, vai, abençoada, vai, abençoada, pô, tem mais velho que pelo amor do nosso Jesus Cristo, cara, hoje, ó, aqui, aqui, ó, olha que coisa linda, pai, você é louco, coisa linda, coisa gostosa assim, ó, isso aqui é melhor do que, do que ver uma, uma pincel de francatuperi em rodo rodício, filho, isso aqui não pega com vontade, ó, já bateu aqui nessa zona, retrai, filho, não retrai não, segura, segura aí pra tu ver se eu não pega essa reversãozinha, aí, ó, rapaziada, por que eu peguei essa reversão nessa zona consolidada, sendo uma velha de força? Patrick, uma velha de força, você não pega a favor do rompimento? Pega quando ela já rompe o, faz o movimento de rompimento, ou seja, ela cresce, ela, ali existe a nossa zona, né, se ela rompesse a nossa zona e terminasse abaixo da nossa zona, valeria, sim, uma entrada pra continuação do movimento de baixo, mas como ela, ela veio com o pavido na parte de cima, parou na simetria do pavido anterior, não rompendo nem o pavido anterior e não tendo força pra continuar descendo, galera, eu entrei a favor do, da reversão dela, ou seja, dizendo que ela vai subir, tá, vamos ver aí, ó, até agora nada, em qualquer momento ela vai explodir, 10, 15 segundos aí, ó, ó a vitória pro meu pai, ó a vitória pro meu pai, abençoa sim, abençoa sim, abençoa sim, abençoa sim, abençoa sim o seu filho e a sua família, quem não conhece? Essa aí é antiga, amorão, essa aí é mesmo da arpa, vem, vem com o pai, vem com o pai, eita, glorinha de Deus, valeu, rapaziada, se inscreve aqui no canal, esse é o nosso orinho nível 1, beleza? Leve, coisa básica, leve, nada muito grave, muita coisa, entra aí, se inscreve no canal, quer aprender a fazer isso? Sim, entra em contato com a gente, a gente vai estar ensinando cada vez mais, beleza? Essa semana tem novidade pra vocês, não se esquece de se inscrever, acionar o sininho e entrar no grupo do Telegram ou do WhatsApp, valeu, rapaziada, fica com Deus e até a próxima, valeu, valeu.